A pandemia do novo coronavírus impôs barreiras e trouxe grandes desafios para toda a humanidade. Um dos destaques desse período é a atuação das mulheres em combate ao coronavírus. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, estamos aqui para falar sobre essa atuação com a Keliane, que é diretora do Hospital Municipal de Nanuki e enfermeira também. Keliane, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada. Como tem sido a atuação das mulheres diante da pandemia, com todos esses desafios, já faz mais de um ano que nós estamos com essa pandemia. Como está sendo a atuação dessas mulheres? Bom, primeiro quero agradecer o convite que está aqui hoje. É uma honra estar representando as mulheres, neste momento aqui, representando as mulheres da saúde. E eu acho que, no contexto geral, de todas as mulheres, eu acho que foi um desafio muito grande. E, ao mesmo tempo, essas mulheres eu acho que atuam em todas as áreas e em todas as frentes. Porque, como mulher, como mãe, como trabalhadora, a gente teve que se transformar nessa pandemia. Falando um pouco da mulher, na minha área de atuação, que é na área da saúde, as mulheres também atuam em todas as frentes. Tanto na assistência direta a este paciente, quanto na assistência indireta a este paciente. Porque, querendo ou não, nós tivemos que reaprender aquela limpeza, tivemos que aprender a como receber aquele paciente, e tivemos que aprender como tratar aquele paciente, como diagnosticar aquele paciente. Então, nós atuamos em todas essas frentes dessa assistência direta e indireta desse paciente com o coronavírus. Então, vocês tiveram que se adaptar ao novo normal, né? Com certeza. Tivemos que adaptar a esse novo normal. Mulheres, elas lutam por anos pelos direitos e que vários desafios também ainda são encontrados até hoje no meio do caminho. Quais são os maiores desafios encontrados pelas mulheres no dia de hoje, sobretudo em meio à pandemia do novo coronavírus? Eu acho que, falando um pouco dos desafios na pandemia, até coloquei aqui no primeiro momento, que eu acho que foi essa nova transformação que a gente já vem buscando, desse processo, né? Para a gente conseguir, como nós estamos presente, mas, ao mesmo tempo, para se impor nesse presente no mundo que a gente vive, frente a essa transformação do machismo, do que vem, do que nós somos hoje. E, ao mesmo tempo, com a pandemia, nós tivemos que aprender a se transformar mais ainda. Porque nós temos filhos e, ao mesmo tempo, não tivemos aulas. E tivemos que ir trabalhar com esse filho nosso dentro de casa, no mundo virtual, ou seja, ensinando uma prática que não é do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, trabalhando com esse processo, pensando com esse medo, porque nós tivemos muito medo, e chegar em casa, meu filho, minha família, meu marido, como não levar, e, ao mesmo tempo, não posso desistir, porque eu tenho uma profissão, eu tenho que estar ali, salvando vidas. Então, foi uma turbulência de situações, e, ao mesmo tempo, a gente teve que ficar firme, conseguir superar todo esse processo. Então, a mulher sempre foi, nem agora mais ainda, multitarefa, né? Além do trabalho dela, teve a preocupação em ser professora, em ser dona de casa, e ainda teve essa preocupação de levar o vírus para dentro de casa para os seus filhos, né? Isso, e era um medo muito grande. E as mulheres, a gente já sabe que outras mulheres são capazes de exercer praticamente todas as funções que um homem exerce. E sempre houve aquela diferenciação, principalmente salarial. Na sua opinião, hoje em dia, essa diferenciação ainda existe? Olha, eu acho que ainda... Eu sempre atuei na gestão pública. Na gestão pública, a gente já tem mais essa questão mais uniforme. Mas, eu acredito, e tem algumas pessoas que atuam ainda no mercado privado, ainda existe essa diferença. Eu acredito que, por mais que nós avançamos, eu acho que nós avançamos muito, tenho certeza que hoje nós somos vícios de outra forma, mas ainda existem algumas situações, talvez específicas, talvez pontuais, que ainda nós não conseguimos superar. Mas, eu tenho certeza que vamos chegar, porque nós já chegamos num lugar que nunca se ninguém pensou em chegar. É como você mesmo disse, as mulheres já chegaram muito longe, né? Mas, eu acho que ainda a mulher tem muito o que lutar ainda, né? Com certeza. Querida, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, tá? E as portas do 94FM estão sempre abertas para você, tá bom? Muito obrigada pelo convite, eu agradeço. E desejo aqui um feliz dia das mulheres e parabéns para todos nós. Em nome da família 94FM, um feliz dia das mulheres a todas. Obrigada.